Cheque mate, acabou a palhaçada, não dá mais para eles continuarem tentando enganar a população brasileira, a população brasileira já abriu os olhos e está vendo o que aconteceu, e depois daquele vídeo de uma semana atrás do Múncio falando o que realmente aconteceu, não tem ninguém mais que acredita nessa conversa mole, sabe? Pessoas sendo presas, pessoas sendo torturadas, as pessoas sendo presas por 17 anos, 12 anos, com uma coisa absurda que nós estamos vendo, e nós, claramente eu e você, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é mostrar para o mundo tudo o que está sendo feito, trabalhar para que essas pessoas sejam soltas, trabalhar para que haja uma anistia, para soltar toda essa galera que foi presa de uma maneira ridícula, porque nem nos Estados Unidos aconteceu isso, então eu vou mostrar para vocês esse checkmate que realmente mostra para toda a população, olha, isso aí é narrativas e pronto, acabou. E outra coisa que vamos conversar hoje é o Xandão, calado, ele é um poeta, o Xandão, quando ele fica calado, ele vira um poeta, essa semana nós vimos que o STF estava com muito medo e recuou, o Barroso, ele deu entrevista, o Gilmarzinho lá deu entrevista, todo mundo entrevista com medo do que estava acontecendo no Congresso, porque o Congresso foi para cima e de acordo com o Congresso, de acordo com até mesmo a Globo, diz que agora, não tem saída, eles vão para frente e não vão parar, falei no vídeo de ontem que é o seguinte, o que o STF está tentando fazer agora é dar um break, tipo, viu que o negócio está preto, viu que o bicho está pegando, viu que a poeira está levantada, vamos calmar a poeira, baixar a poeira, vamos dar uma relaxada, não, não vamos relaxar, nós vamos para cima, nada de pisar no freio, é acelerador até o último momento, porque precisamos salvar o Brasil. E o Xandão durante esse tempo calado, ele foi um grande poeta, ontem ele decidiu abrir o boca, e quando o Xandão abriu a boca, nós percebemos o quão idiota são alguns juízes da Suprema Corte. A imbecilidade que nós temos hoje em certos juízes da Suprema Corte é um nível assim que você para e fala, como que pode um ministro da Suprema Corte falar tanta besteira em uma vez só? É inacreditável. Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos, joga no grupo do WhatsApp, grupo de Telegram, porque vamos falar de coisas importantes aqui, porque nós precisamos salvar esse Brasil. E nós temos aí, não temos muito tempo para salvar esse Brasil, né? Antes que esse Brasil seja completamente destruído, nós temos que fazer algo. Então chega, dá o joinha. Olha só o vídeo do Múncio, que provavelmente você já assistiu, mas a gente vai mostrar aqui mais uma vez. Olha lá. Em todos os golpes que você vê na história, vão as forças armadas na frente e o povo vem apoiando atrás. O que foi que aconteceu em 8 de janeiro? Uma absoluta baderna, não é? Patrocinada por alguns irresponsáveis, não havia... Uma baderna. Por que isso? Pessoal, isso aqui é a coisa mais ridícula do mundo. Essa narrativa. Cheque mate. Não existe essa narrativa de que, ah, foram um golpe. Não existe golpe. Coisa de maluco. Golpe. Senhoras de 50 anos que estão presas agora para pegar 14 anos de cadeia. Uma senhora de 50 e poucos anos sem nenhuma arma, sem nenhum soldado. Que golpe é esse? Então não tem nenhum, cara. É ridículo. Você conversar com uma pessoa e a pessoa falar uma coisa dessa. Você fala, da onde vocês tiram esse negócio de golpe? Ah, mas Fábio, tinham pessoas ali que estavam pedindo que iam tomar o poder? Cara, pode até, com certeza, havia algumas pessoas ali pensando que iriam tomar o poder. Pensando que o Lula não ia subir a rampa. O Lula ia cair. Claro que tinham pessoas lá pensando isso. Mas você pensar uma coisa dessa não quer dizer que você possa fazê-lo. Pensar o crime do pensamento. Eu tô pensando em pegar a Lula. Eu tô pensando em pegar a Lua e jogar a Lua lá na praia do Rio. Ou você preso porque eu tô pensando em jogar a Lua? Claro que é impossível de eu pegar uma Lua e jogar. E é impossível de uma senhora de 54 anos, 50 anos, derrubar um governo. Sem que haja os soldados atrás. Então o próprio Múncio, que é do governo, dizendo que isso é uma palhaçada. Que isso não existe. Que isso foi uma brincadeira, uma sacanagem. Foi um vandalismo. Foi muitas coisas. Menos um golpe. Agora, Fábio, a gente tá dizendo que essas pessoas não mereciam ser presas? Bom, se a pessoa apedrejou, a pessoa invadiu, ela deve ser presa. Claro, tem que pagar pelo erro. A pessoa foi induzida ao erro. Mas qual é a pena de uma pessoa que invade um prédio público? Três meses? Seis meses? Um ano? E não 20 anos quase? Pelo amor de Deus. Vamos continuar aí. É uma liderança. Não havia uma palavra de ordem. Era como se agências de turismo tivessem convocado, desavisados, pra irem à Brasília, pra fazer aquele quebra-quebra. Não havia um líder, não há um responsável. Você repara esse que foi condenado agora há 17 anos. O perfil dele. Quem é aquele cidadão? Esses outros que estão na filha, quem são eles? Cara, se isso aqui não é checkmate, o que que se pensa? Cadê o responsável? Não há responsável. Não havia um responsável. Não havia um... Porque o que eles estão fazendo nessa CPMI da vergonha é dizer que o Bolsonaro é o responsável. Aí eles pegam coisa que não tem nada a ver com o dia 8, juntam, fazem uma salada, uma sopa maluca, e dizem que o Bolsonaro é o líder. Líder de quê? Não tinha liderança. Não tinha nada. Era um bando de pessoas que simplesmente nem sabiam o que estavam fazendo ali, e eles marchavam para os transpoderes. Então não tinha liderança. Está aqui o próprio ministro do Lula, dizendo que não havia liderança. São figuras que quiseram ir a Brasília. Eu assisti alguns deles lá naquela noite. Eram pessoas sem a menor expressão. Me desculpem, lá haviam senhoras, haviam pessoas jovens. As senhoras que queriam visitar o Planalto foram lá fazer quebra-quebra, como se pudesse mudar o resultado das eleições. Agora, não se viu uma nota de nenhum comando militar. Uma nota de um general. Uma nota de ninguém da reserva. A postura das Forças Armadas é uma postura absolutamente irresponsável. Exatamente, pessoal. E a pessoa fala assim, mas Fábio está batendo papo, e falou assim, Fábio, como é que a gente faz uma anistia? Precisamos de uma anistia para soltar essas pessoas. Porque as pessoas vão estar presas por 17 anos, 14 anos, 10 anos. O negócio virou loucura. O Barroso quer tirar o Nunes Marques e o André Mendonça. E querem fazer votos através da internet. O negócio é totalmente ridículo. Eles não estão individualizando o que a pessoa fez. Está botando todo mundo num pacote e dizer, todo mundo fez esse pacote aqui. O que a pessoa fez? Está nesse pacote. É o crime pacote. Está no pacote, está todo mundo preso por causa desse pacote. Mas peraí, cadê a individualização? Você sabe se o cara estava ali, tem provas? Tem o DNA dele, tem isso, tem aquilo, tem? E peraí, como é o crime de golpe? Que golpe? Que golpe que ele ia dar? Essa mulher ia dar golpe de quê? Então as pessoas falam, precisamos de uma anistia. Precisamos sim. Mas você tem que usar o quê? Estratégia. O problema é que é o seguinte, a guerra política tem que ser combatida na política, na área política. E o que a gente pode fazer? A gente pode querer uma anistia. Como é que você vai ter uma anistia nesse momento? Nesse momento não tem anistia. Então a gente precisa, precisamos mudar o cenário. Precisamos. E aí a gente tem que entender como mudar esse cenário. Como mudar? Por exemplo, muitas pessoas que não acreditam mais, que o Brasil já era, que o Brasil acabou. O que nós conquistamos agora? A questão tutelar. Nós protegemos as crianças. A direita ganhou de maneira esmagadora no Brasil inteiro. Uma eleição que muito nós da direita nem sabia que existia. E agora a direita tomou posse. Principalmente os cristãos, os católicos, que entraram nessa luta e conquistaram em todo o Brasil. O que quer dizer? Uma vitória. Qual é a vitória dois? Precisamos conquistar, 20 e 24, as prefeituras. Vereadores. Precisamos dessas eleições. Por que, Fábio? A eleição municipal. As pessoas não entendem. Fábio, por que adianta eu pedir um prefeito, um vereador? Para que serve isso? Pessoal, essas eleições de município é o que temos mais próximos ao povo. Então, o que acontece? Se a direita conseguir levantar o que nós queremos, entre mil a mil e quinhentos, é homens de força da direita, esses terão mais próximo ao povo e serão cabos eleitorais para deputados, senadores, governadores e presidentes da república. Essas pessoas são cabos eleitorais. Eles conseguem se comunicar. E você terá vários. É como se nós tivéssemos núcleos no Brasil inteiro. Então, se nós ganharmos o maior número de municípios possível, nós teremos o maior número de núcleos possível que alcança as pessoas e faz com que esses deputados e senadores sejam da direita. Se nós conseguirmos eleger senadores e deputados da direita, nós teremos uma anistia. E nós poderemos fazer esse milagre acontecer. Mas não adianta a gente querer botar o cavalo, a carroça, nas frentes do boi. Não dá. O boi tem que puxar a carroça. E como é que faz? Nós queremos uma anistia agora, mas agora não tem como, porque nós não temos o suficiente. Não temos. Porque a narrativa é de que eles são golpistas. Isso é uma coisa ridícula. Não são golpistas. Mas essa é a narrativa. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que saber o que a gente vai fazer para conquistar o maior número na Câmara e no Senado para poder dar uma anistia para essas pessoas. Ah, mas, Fábio, tem que esperar até lá. Infelizmente, a gente vai ter que esperar até lá. Não tem outra coisa que a gente possa fazer. Entendeu? Vamos trabalhar, vamos negociar, vamos levantar a política. Mas nós precisamos vencer. E como é que a gente vai vencer isso? Fazendo esse trabalho. Aí você vê, por exemplo, a esquerda falando uma coisa aqui interessante. Sempre bom ver o que a esquerda pensa. Olha isso aqui. Agora, pergunta. Essa recuperação das forças armadas favoreceu o Lula? Não. O bolsonarismo é o dono das forças armadas. Quer dizer, ele investiu o dinheiro. O que acontece? As forças armadas, um dos, digamos assim, do problema do Lula, o... Como é que é a palavra? O arrependimento do Lula é que Lula, em seu governo, nunca conseguiu penetrar nas forças armadas. O Lula não conseguiu mudar as forças armadas. Então, o que o Lula fez? Ele tentou, mas não conseguiu. E esse é uma das coisas que está na cabeça dele. Então, você pode ver que as forças armadas, tirando ali aqueles que ficam sentados no escritório recebendo milhões e milhões e não fazem porra nenhuma, tirando esses melancias, as forças armadas são conservadoras, sim. O resto, eles são globalistas. Agora, queira você ou não, é uma coisa que a gente falava muito já no nosso canal. Que, se é ruim com eles, muito pior sem eles. E a realidade é que as forças armadas, o povão, o soldado mesmo, o guerreiro, são bolsonaristas, mas aquela nata, é aquela nata globalista e tem um montão de petistas também querendo infiltrar, mas não vão se infiltrar nunca porque eles não conseguirão tomar as forças armadas porque eles estão literalmente em guerra. É uma guerra fria, mas existe uma guerra entre o poder do comunismo e, no caso, as forças armadas. Então, não vão permitir que eles entram. Então, é isso que a gente está vendo aqui. no bolsonarismo. Se investir o dinheiro na polícia, vai ser a mesmíssima coisa agora. Então, tem que pensar bem esse problema. Não pode se deixar levar pelas emoções. A esquerda é sensacional, né? Quer dizer, investir na polícia seria investir no bolsonarismo. Investir em bandido seria investir na esquerda? São coisas assim que você fala, cara, a esquerda paga para passar vergonha ou é vergonha, ela passa de graça. Porque é inacreditável. Se você investir na polícia, você estará investindo no bolsonarismo. Se a gente investir nos bandidos, estaremos investindo no petismo? É o que eu falei com muita tristeza sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro com os médicos, mas a irmã do médico é aquela que fica atacando a polícia. Fica atacando a polícia, dizendo que o policial é malvadão que sobe no morro para matar os anjinhos. Os anjinhos que ela tanto protege fizeram o que fizeram. Então, as pessoas têm que entender que isso é algo muito sério no Brasil. E eu e você precisamos bater nessa tecla. Porque é aí que nós ganhamos. Todo mundo sabe o PT é muito fraco na segurança pública. O PT é horrível. O Brasil estava na mão do capeta durante os governos do PT. Chegamos a mais de 60 mil assassinatos por ano. Então, o que acontece? Nós precisamos mostrar para o povo brasileiro olha isso aí por causa do seu nojinho estético. Agora, a gente não pode nem sair na rua. Está perigosíssimo. Perigosíssimo está o Brasil. Porque não tem um plano de governo. Não tem. É um plano de poder. o que o Dino tem para mostrar. Aí tem a briga de fogo amigo um brigando com o outro. É uma coisa ridícula. Mas nós precisamos bater nessa tecla mostrar à população brasileira que realmente o governo Lula é incompetente. O governo Lula não tem como proteger o povo. Ele é contra o povo estar armado. Ele é contra o cidadão do bem ter a sua arma para se defender. e eles criam muitas coisas para ajudar os manos. É como se a polícia do Rio fosse perseguida. É como se a polícia do Brasil estivesse sendo perseguida por esse governo. Não tem apoio do governo. Eles são perseguidos pelo governo. Então é claro que vai dar ruim. É claro que as coisas não vão funcionar. É muito triste. E por exemplo o que acontece, Fábio? Então você tem o próprio ministro do Lula dizendo que não houve golpe. Não houve golpe. Aí você tem toda essa desgraça acontecendo. Então por quê? Foi aquela live que a gente falou falando sobre a represa. Porque a mídia é uma represa que segura a água. A água é a verdade. A água vai caindo da chuva. É a verdade. A verdade não chega às pessoas porque eles têm uma represa que eles fecham e não deixam a água sair. Quando o negócio começa a querer a transbordar eles abrem um pouquinho. Então você vê a mídia falando um pouco de verdade. Mas você pode ver mesmo a mídia que ataca o Lula a mídia que é um pouco da verdade. Nenhuma mídia está indo para cima do Lula com tudo ainda. Eles irão. Mas ainda não foram. Eles abrem ali deixam um pouquinho da verdade cair. Por exemplo, olha isso aqui. A imprensa disse e se a Uber sair do Brasil? Primeiro que a Uber não vai sair do Brasil porque é o primeiro número um da Uber é o Brasil do seu mercado. Segundo... Mentiroso. Mentiroso. Mas é uma mentira assim na cara de pau. Mas por que que mente? Porque a mídia segura. A barreira... Isso aqui é uma mentira. Qualquer pessoa vai no Google agora e coloca ali Uber, mercado do Uber. Você vai ver que o mercado do Uber era dos Estados Unidos, Canadá, e aí o Brasil está lá na casa do caramba. A última vez que eu vi, eu acho que os Estados Unidos, Canadá, tinham 29 bilhões de mercado e o Brasil era 1 bilhão. Um ponto, alguma coisa. Menos de 2 bilhões. Aí o cara vai na cara de pau, mente para todo mundo dizendo que no Brasil é o mercado. É o mercado número um. Mentiroso. Mentiroso. Mas é por isso que eles mentem. Porque a verdade não chega até o povo porque a própria mídia segura essa verdade e não deixa que o povo veja a verdade. Mentiroso. Mentiroso. E aqui, né, aqui é o momento que a gente vê que como para que você seja o ministro da Suprema Corte, você não precisa ser inteligente. O Alexandre de Moraes, como eu botei aqui, Xandão Calado é um poeta. O problema é que ele não fecha a boca. Vamos ver. A asneira dessa vez. Que é impressionante como o comunismo da Ibope, né? 99% das pessoas que falam nem sabem o que é comunismo. 1% que sabe, sabe que não existe mais comunismo. Então, 99% das pessoas que falam de comunismo não sabem o que é o comunismo. 1% sabe. Aí eu quero saber se o Xandão está no 99% ou no 1%. Né? Vamos lá. A China é comunista, né? É. É mais capitalista que nós. O Putin é o rei do comunismo. Mas você fala em comunismo principalmente pessoas mais... Rapaz, eu queria saber se no Brasil qual é a porcentagem que sabe que o Alexandre de Moraes nunca foi juiz. Hã? Será que o 99% sabe que ele nunca foi juiz? O Alexandre de Moraes vai dizer que comunismo não existe. Olha o nível que nós estamos vivendo. O partido comunista chinês não é comunista. É porque a China ele é mais capitalista do que a gente. De acordo com o Alexandre de Moraes a China tem um mercado aberto. O Alexandre de Moraes não sabe que as empresas da China têm um representante do governo em todas elas. Ele não deve saber essas coisas. Ele não deve saber onde fica a Norte Coréia, a Coréia do Norte. É porque não existe comunismo. Não existe comunismo. A China não é comunista. O partido comunista chinês não é comunista. O Lula acabou de dizer que tem orgulho de ser comunista mas não é comunista. É uma coisa que nós inventamos. Ele está certo. O Alexandre de Moraes ele está certo. Vamos lá. As velhas você fala em comunismo é um negócio por que que você é contra não sei o que porque vão instalar o comunismo no Brasil. Com a cabeça do Alexandre de Moraes o Putin deve ser um democrata o Maduro deve ser um democrata deve ser uma extrema direita tão Maduro o Maduro esse extrema direita é democrata é só isso que ele pensa na cabeça dele. Só que as pessoas passaram a acreditar então está invadindo o Brasil não importa que nenhuma televisão dê isso mas as pessoas passaram a assistir menos televisão as pessoas e vejam por que que a influência isso é outra coisa estudada nesse ataque à democracia por que que a influência maior das redes sociais começou com a classe média porque foram diminuindo de assistir muita televisão rapaz no mundo todo você escuta as pessoas inteligentes dizer para que não é bom assista que a pessoa assista em televisão televisão é ruim o Alexandre de Moraes ele está querendo que as pessoas assistam mais televisão ele acha que um dos problemas do Brasil é que as pessoas estão assistindo menos televisão ou seja ele gosta do povo gado que fica ligado na televisão sem aprender nada e ele falando sobre isso filosofia Alexandrina não gosta que diminuiu as pessoas de assistirem televisão ele gostaria que as pessoas assistissem mais televisão e ficassem como zumbi zumbis não quer que as pessoas abram a mente inacreditável inacreditável como eu falei o Xandão calado ele é um poeta Deus abençoe vocês vocês tenham um dia maravilhoso vejo vocês daqui a pouquinho no nosso próximo vídeo tchau tchau não esqueça todo dia 6 da manhã começamos o dia com o pé direito tchau 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 mas já não bagulco aqui se não for pra agradecer porque tudo é por ele é por Deus levanta a mão que tem e fez Jesus e vocês vão orar a oração que o Pai nos ensinou com os braços erguidos pro nosso país pra nossa pátria porque nossa bandeira sempre será verde e amarela e aqui nunca seriam Um comunismo e sim Uma democracia Pai nosso que estás no céu Santo e dignado seja o vosso nome Creia em nós o vosso reino Seja feita a nossa comunidade Assim na terra como no céu Como a nossa senhora de dinheiro do barulho Perdoai a nossa frente Assim como nós perdoamos a mente E a minha vida